No ar Presença Um programa semanal com as últimas novidades musicais do Brasil e do mundo E notícias internacionais Uma reportagem sobre a hidrelétrica de Itaipu foi publicada com destaque pela revista Escala Internacional Depois de ressaltar a assistência técnica e financeira da Alemanha Federal no gigantesco projeto A revista revela que a produção prevista de 70 bilhões de quilowatts hora por ano Constitui duas vezes a produção energética da Áustria E o suficiente para o abastecimento de energia elétrica da Dinamarca durante quatro anos A produção energética de Itaipu será seis vezes maior do que a produção da hidrelétrica de Asuã Construída no Egito pela União Soviética Um disco que dispensa comentários acaba de ser lançado pela Philips Título do LP Maria Bethânia e Caetano Veloso ao vivo Falando sério É bem melhor você parar com essas coisas Te olhar pra mim com olhos de promessas Depois sorrir Como quem nada quer Você não sabe Mas é que eu tenho cicatrizes Que a vida fez E tenho medo De fazer planos De tentar e sofrer outra vez Falando sério Eu não queria ter você Por um programa Apenas ser mais uma em sua cama Por uma noite apenas E nada mais Falando sério Falando sério Entre nós dois tinha que haver Mais sentimento Não quero seu amor Por um momento E ter a vida inteira E ter a vida inteira E ter a vida inteira Pra me arrepender Falando sério Falando sério Falando sério Falando sério Falando sério Falando sério Falandoé A fortaleza imperial da cidade alemã de Nuremberg tornou-a a difundir a sua particular atmosfera imperial. Apesar das destruições da última guerra, sobrou muita coisa dos séculos em que Nuremberg era cidade de reis e imperadores. Um deles, o imperador Carlos IV, defendeu já há 600 anos a ideia de uma Europa unida e em paz. Com danças escolares da cidade, abriram o programa em honra a Carlos IV. Uma exposição na fortaleza ao incês do aniversário da morte do imperador, reuniu diversos objetos históricos originais valiosos, reproduções, bem como insígnias que simbolizavam o poder imperial. Entre as peças expostas, encontrava-se também a chamada Bula Dourada, a primeira constituição imperial alemã promulgada em Nuremberg por Carlos IV. Fundamentalmente, ela esteve em vigor até 1806. Somente agora estão sendo redescobertos os dons políticos de Carlos IV, que assegurou a paz na Europa durante 37 anos. Depois de sua morte, foi dividido seu império e que hoje abrangeria 10 estados europeus. Um excelente compacto simples é o do conjunto secos e molhados que a Philips lançou na praça. O lado A apresenta o que fizeram com todas as flores. E o lado B... Bem... O lado B vocês vão ouvir agora. Sigo sozinho Bem devagar Que eu estou com pressa De chegar Já faço parte Parte menor De um olho grande Cego de vez Prego uma peça Talvez Ou faço o pior Digo mais Teveiro é pecado Não sei de que lado Vou morrer Vivo sorrindo Vivo sorrindo Morto de medo Que a última chance Vem cedo Mas mesmo assim A última lágrima A última lágrima Não há de cair De mim Pego uma peça Pego uma peça Talvez Talvez Ou faço o pior Digo mais Deiro é pecado Não sei de que lado Vou morrer Vivo sorrindo Vivo sorrindo Morto de medo Com o conjunto secos e molhados Vocês ouviram Última lágrima Compacto simples lançado pela Philips Uma boa notícia para os proprietários de automóveis Um novo tipo de verniz Deverá proteger melhor os automóveis contra sujeiras E evitar dessa forma Uma ferrugem prematura No Instituto Bethel Em Frankfurt Menno Num laboratório de pesquisas científicas Industriais de utilidade pública Os peritos desenvolveram um verniz metálico Ao qual É acrescentado um teor de 5% De uma substância nova Refratária à água e ao óleo Que evita a formação de crostas E consequentemente a ferrugem prematura Chama-se Pisei-chão O último LP de Jair Rodrigues O disco está um barato Ih, Oliveira Tá todo mundo duro E com as mãos abanando Sabe por quê? Dinheiro não há Dinheiro não há Dinheiro não tem Como eu não tenho dinheiro Não vou pagar a ninguém Dinheiro não há Dinheiro não há Dinheiro não tem Como eu não tenho dinheiro Não vou pagar a ninguém Aquela conta que você me deve Deve faz de conta que não deve Não precisa me pagar Já dei tapa em nego de fama Já joguei valente de pernas pro ar Veja o Cristo Redentor Veja o Cristo Redentor Em que altura foi morar Lá de cima Lá de cima de braços abertos Dizendo pro povo Dinheiro não há Dinheiro não há Dinheiro não há Dinheiro não tem Como eu não tenho dinheiro Não vou pagar a ninguém Dinheiro não há Dinheiro não há Dinheiro não tem Não vou pagar a ninguém A mulher e a galinha São dois bichos interesseiros A galinha pelo milho E a mulher pelo dinheiro O dinheiro que eu ganho Só dá pro almoço, não dá pro jantar Se ela não me quer de graça Eu vou ficar devagar Dinheiro não há Dinheiro não há Dinheiro não tem Como eu não tenho dinheiro Não vou pagar a ninguém Dinheiro não há Dinheiro não há Dinheiro não tem Como eu não tenho dinheiro Não vou pagar a ninguém É mentira, é conversa fiada Essa nega danada só quer meu dinheiro Já ando cabreiro de perder a fé Meu Deus eu não posso viver sem mulher Não posso fazer crediário Abri uma conta e não pude pagar Porque se eu entrar numa loja O SPC vai logo me entregar Dinheiro não há Dinheiro não há Dinheiro não tem Como eu não tenho dinheiro Não vou pagar a ninguém Dinheiro não há Dinheiro não há Dinheiro não tem Como eu não tenho dinheiro Não vou pagar a ninguém Chiquinho Chiquinho um bagaço de cana Mais de uma semana Não vai trabalhar Fica deitado na rede Tocando viola de papo pro ar Tira esse negro da frente Imediatamente que eu quero passar Ele está cheio de vale Não vai pro serviço pra não descontar Dinheiro não há Dinheiro não há Dinheiro não tem Como eu não tenho dinheiro Não vou pagar a ninguém Dinheiro, dinheiro Dinheiro não há Dinheiro não tem Como eu não tenho dinheiro Não vou pagar a ninguém Dinheiro, dinheiro Dinheiro não há Tô mais duro Que bochecha de estátua, malandro E você? Como é que é, Oliveira? Tá sozando o pagamento aí no fim do mês? Com Jair Rodrigues ouvimos Dinheiro não há Faixa do LP Pisei chão As advertências médicas Contra a nutrição errada E o excesso de peso Não ficaram sem repercussão na Alemanha Federal Os hábitos dos alemães Mudaram nitidamente nos últimos dez anos Se até há pouco a base de alimentação dos alemães Era batata e manteiga Sem falar no chucrute Que lhe é injustamente atribuído como prato diário Agora parece que eles estão se tornando saboreadores de vinhos e queijos O consumo per capita de vinho e queijo Teve as mais altas taxas de crescimento Enquanto isso a batata e a manteiga tiveram o mais forte declínio O total de consumo anual de alimentos per capita Mostra uma tendência declinante desses dois produtos Enquanto que as frutas frescas tomaram o primeiro lugar Em segundo lugar continua o leite Ao contrário dos vizinhos franceses O cidadão alemão ainda toma quatro vezes mais leite do que vinho O MPB4 e o quarteto em si Se reuniram e gravaram LP A que deram o título de Cobra de Vidro Dessa fusão saíram músicas muito boas Uma delas os nossos ouvintes terão oportunidade de ouvir em seguida A que deram o título de Cobra de Vidro Pará, 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 pará Eu já estou com o pé nessa estrada Qualquer dia a gente se vê Sei que nada será como antes da manhã Que notícias me dão, meus amigos Que notícias me dão de você Alvoroço em meu coração Amanhã, amanhã ou depois de amanhã Resistindo na boca da noite um gosto de sol No domingo qualquer, qualquer hora Tentando em qualquer direção Sei que nada será como antes da manhã Que notícias me dão dos amigos Que notícias me dão de você Sei que nada será como estar Amanhã ou depois de amanhã Resistindo na boca da noite um gosto de sol La-da-la-la-la-la-la-la Com o quarteto em si e o MPB4 ouvimos Nada será como antes Faixa do LP cobra de vidro Os católicos alemães doaram de 1961 até hoje Cerca de 857 milhões de marcos Nas coletas anuais durante o tempo do advento Para a campanha Adveniat Apoiando assim o trabalho da Igreja Católica na América Latina Já saiu o volume número 2 de Brasileiríssimas O LP reúne os maiores sucessos de Chico Buarque, Jorge Bem, Elis Regina, Roberto Carlos e outros É de sonho e de pó O destino de um só Feito eu perdido em pensamentos Sobre o meu cavalo É de laço e de nó De gibeira O giló Dessa vida Comprida A sol Sou caipira Pirapira Fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina Minha escura e fundo Trem da minha vida Sou caipira Pirapira Fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina Ilumina Minha escura e fundo Trem da minha vida Me disseram, porém Que eu viesse aqui Pra pedir-te Romaria e prece Paz nos desaventos Como eu não sei rezar Só queria mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Sou caipira Pirapira Fora nossa Senhora de Aparecida Aparecida Ilumina Minha escura e fundo Trem da minha vida Sou caipira Pirapira Fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina Minha escura e fundo Trem da minha vida Nos dias de hoje Hoje é bom que se proteja Ofereça a face Pra quem quer que seja Nos dias de hoje Esteja tranquilo Aja o que houver Pense nos seus filhos Não ande nos bares Esqueça os amigos Não pare nas praças Não corra perigo Não fale do medo Que temos da vida Não ponha o dedo Na nossa ferida Ah Nos dias de hoje Não lhes dê motivo Porque na verdade Eu te quero vivo Tenha paciência Deus está contigo Deus está conosco Até o pescoço Já está escrito Já está previsto Por todas as videntes Pelas cartomantes Tá tudo nas cartas Em todas as estrelas No jogo dos búzios E nas profecias Cai o rei de espadas Cai o rei de espadas Cai o rei de ouro Cai o rei de paus Cai e não fica nada Cai o rei de espadas Cai o rei de ouro Cai o rei de paus Cai e não fica nada Cai o rei de espadas Cai o rei de ouro Cai o rei de paus Cai, 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 cai Cai o rei de espadas Cai o rei de ouro Cai o rei de paus Com Marcos Morão ouvimos Romaria e Cartomante Faixa do LP Brasileiríssimas, volume 2 E com este número ouvintes encerramos mais uma audição de Presença Que em sua parte musical apresentou os últimos lançamentos musicais do Brasil e do mundo Muito obrigado ouvintes e até a próxima audição neste mesmo dia e horário